Hoje o programa Por Aí veio acompanhar a premiação aos profissionais que se destacaram no programa de relacionamento Prata da Casa. É um prazer recebê-los aqui. Um programa que começou uma conversa informal entre amigos. Eu, meu esposo, que somos a Geraldine Marmoraria e o Roger da Elevare. Fundamos o grupo e a partir da nossa ideia convidamos outras empresas que pudessem somar. São todas as empresas do ramo da construção civil e a ideia é criar relacionamento com os especificadores, relacionamento com os nossos clientes. E esses especificadores que você diz, quem são eles? Ah, os especificadores são os arquitetos, os designers de interiores, que são nossos clientes fiéis, né? Porque ele está sempre precisando de uma marmoraria, de uma empresa de revestimento, de uma empresa de esquadrias. Então ele está sempre precisando do nosso trabalho. E uma presença muito especial aqui nessa noite, Cristina Maia, que também é uma apaixonada pela arquitetura, né Cristina? Eu sempre fui uma jornalista de histórias reais, né? Contadoras de histórias reais. E aí, um tempo atrás, eu acabei me envolvendo com esse universo da decoração por um projeto profissional que eu tinha. E aí eu fiquei encantada e agora eu estou, por conta própria, lançando o meu próprio canal de decoração e paisagismo, que nos próximos dias deve já estar no ar. E o que você acha dessa iniciativa do grupo Prata da Cara? Eu acredito que a integração que eles fazem entre fornecedores, profissionais, empresários, é a saída, né? Não só para tornar o serviço mais ágil, para trazer mais satisfação para os clientes. Integração e colaboração, eu acho que é o que norteia todo mundo, né? O sucesso de todo mundo, acho que depende dessas parcerias, né? Essa parceria com a Prata da Casa começou muito antes da própria associação existir. Eu já tinha parceria com vários dos parceiros dos fornecedores e a união desses lojistas, desses fornecedores é interessantíssima, porque é uma união de profissionais com a mesma filosofia. E isso nos dá uma segurança enorme. Facilita muito também a aproximação dos profissionais com os fornecedores, onde a gente viabiliza visitas técnicas em fábricas, feiras e eventos, como revestir, como que é feito o produto na ponta, facilitando para os especificadores entenderem mais o que é o produto que ele está colocando no projeto. Essa junção desses dois itens, que é a empresa e os profissionais, o que a gente busca com isso? Levar um benefício melhor para o cliente, que é o nosso objetivo. Quando a gente montou esse grupo, com essa ideia de trazer esse benefício para o nosso cliente, é para que ele se sinta mais seguro. É como se ele fosse abraçado por um grupo de empresas que ele vai se sentir seguro para começar a sua obra desde o Alicesse até a pintura da sua casa. As empresas que fazem parte do grupo Prata da Casa são empresas referências no setor da construção civil. São todas as empresas que têm um perfil de trabalhar com um especificador, dando uma atenção diferenciada aos clientes. Hoje são mais de 160 especificadores filiados ao grupo Prata da Casa, onde usufruem de todo esse conhecimento, esse know-how que as empresas têm e possuem para poder estar trabalhando de forma diferenciada dentro das obras, dando atenção aos clientes. Então, essa parceria entre o arquiteto e esses fornecedores, ajuda bastante a gente a acrescentar no nosso trabalho, a melhorar o nosso trabalho, a conhecer melhor os produtos, a ter uma melhor qualidade no resultado final mesmo do nosso projeto, da nossa obra. E assim, para mim, eu fico muito feliz de ter esse reconhecimento, que é o reconhecimento do meu trabalho, de ter bons clientes, bons relacionamentos, né? Então, essa é a satisfação do meu trabalho também, que é bem bacana. Gente, legal! Estou muito feliz, assim, pelo prestígio de poder receber esse prêmio, assim, desse grupo de empresários que a gente considera muito, são empresários empreendedores da cidade de Naiatuba. Muito feliz por esse reconhecimento. Queria agradecer a todo mundo, ao meu sócio Felipe, a todo mundo do escritório. Nós, felizmente, estamos crescendo muito e ficamos muito desonrados com esse prêmio. Obrigado a todos! E o nosso prefeito, Nilson Gaspar, prestigiando mais um evento do Grupo Prata da Casa, que está acontecendo aqui na cidade de Naiatuba, né, Gaspar? O evento está acontecendo aqui no Mosteiro de Itaici, e um evento que uniu as empresas da nossa cidade, empresas que trabalham no ramo da construção civil. E essas empresas, juntas, têm gerado emprego, renda, e têm movimentado o comércio e a economia do nosso município. Então, é muito interessante e importante essa união, que traz muito mais desenvolvimento e muito mais qualidade de vida aqui para todos em Naiatuba. É importante para Naiatuba termos um programa igual a esse, onde se premiam os melhores, aqueles que trabalham no dia a dia, que fazem com que a nossa cidade continue crescendo, no ramo da construção civil, arquitetura, engenharia. Então, parabéns à Simone, que é presente do Prata da Casa, e todos aqueles que participam desse evento maravilhoso. É um grupo de relacionamento, um trabalho maravilhoso, que reúne os comerciantes, os prestadores de serviços da nossa cidade. Parabéns a todos. Naiatuba só tem a agradecer a essas atividades que nos traz tantas alegrias. Um abraço a todos. Para os profissionais da área da construção, então, os arquitetos e designers que quiserem se cadastrar no nosso programa de relacionamento, basta entrar no nosso site, www.euSouPratadaCasa.com.br